Nós vamos deixar o nosso batera com o Humberto Krug começar Sásamos, as pessoas que iniciais do seu amor E eu desvio, eu desejo, meu amor Eu voltei, eu venci de guardar Eu desvio, eu saia, eu correia Eu desvio, eu desvio Eu desvio, eu desvio Eu desvio, eu desvio Mas você tem um poder Eu desvio, você tem um poder Eu escuto, eu desvio Eu desvio Eu desvio Eu desvio O que é isso? 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 O que é isso?